Papi! A gente sabe hoje, seu Naldo! Está com medo, papai? Que medo, rapaz! Não vou lá, moleque, não! Nós compramos ovos! Comprar o quê? Ovo furado, Naldo! É chato, é chato! É chato, papai! A gente, é sandácio, seu Naldo! É! Ai, meu Deus! Está chovendo! Vai acabar meu cabelo! Que agonia é essa, Naldo? O que foi? Não, é que está chovendo, pai! Está chovendo? É! Aí você está com medo mais, brandito desse cabelo, Naldo! Não, pai! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem sendo sexta, irmã! Gente, vou dar para comer minhas galinhas! Elas têm um nome! Tem maconzex, que é o peru! Maconzex! Fictecno! Borboletinha! Tafarel! A cereje, a de reje! Papi! Ajeite sua voz, seu Naldo! Eu vou cortar o cabelo! Cortar o cabelo? Graças a Deus, meu filho! Agora o povo vai deixar de me perturbar! Vai! Eu estou errando você com esse cabelo! Tá! Vai, meu filho! Muito bem! Corta o cabelo! Deixa esse povo aqui com você!